Olá! Primeiramente seja bem-vindo ao canal, lembre-se de deixar seu like e se inscrever clicando no botão inscrever-se e depois no sininho. Obrigada! Mesmo quem tem muito pique, não resiste a muitos dias sem descanso, já que essa é uma exigência do nosso organismo. Porém, no mundo animal, há algumas espécies com hábitos de sono bem diferentes do nosso. 1. Girafas, elefantes, equinos e alguns pássaros o hábito. Dormir em pé quem nunca deu uma cochilada em pé no ônibus, a caminho do trabalho, que atire a primeira pedra, mas, de maneira geral, o ser humano prefere dormir deitado mesmo, não é o caso dos elefantes, girafas, equinos e até de alguns pássaros. Eles têm um mecanismo que tranca o joelho no lugar, de modo que eles conseguem relaxar e dormir sobre suas patas, sem cair. Isso porque essas espécies precisam estar preparadas para fugir de predadores a qualquer momento. Girafas, elefantes e outras espécies, que dormem em pé, não conseguem ter sono, rensem e se deitar um pouco. A questão é que elas precisam de muito pouco desse tipo de sono, ao contrário de nós, e deitam por poucos minutos a cada vários dias. 2. Golfinhos e outros cetáceos o hábito. Dormir com um olho aberto, o problema aqui não são os predadores, mas o ambiente. Os cetáceos, como golfinhos, vivem na água. Eles precisam se manter na superfície e se movimentar constantemente, para que seu corpo não esfrie. Como dormir desse jeito? A solução encontrada por essas espécies é adormecer apenas metade do cérebro de cada vez. Assim, os golfinhos sempre dormem com um olho aberto e outro fechado. Um mecanismo parecido é encontrado em aves migratórias, que são capazes de continuar suas viagens enquanto metade de seu cérebro dorme. 3. Morsas o hábito. Prender os dentes no gelo. As morsas podem ficar bastante tempo sem dormir, até 84 horas, sem demonstrar sinais de sonolência. Mas, quando estão em terra, podem engatar num sono profundo por até 19 horas a fio. Há outras formas para uma morsa compensar o sono perdido. Na água, elas podem dormir boiando ou deitando sobre o fundo do março, nesse caso, os cochilos devem ser curtos, já que elas precisam subir para respirar. Contudo, algumas morsas mais espertas desenvolveram uma técnica diferente. Meter suas enormes presas numa placa de gelo. Assim, o corpo fica preso àquela placa e não afunda, enquanto a cabeça fica para fora da água, e a morsa pode respirar. Muito espertas. 4. Peixe-papagaio hábito. Criar uma bolha para dormir em paz. A maioria dos humanos costuma buscar proteção e trancar as portas para dormir sem incômodos. Alguns animais buscam a mesma tranquilidade, e o peixe-papagaio faz isso emitindo uma secreção, que cria uma bolha ao redor de seu corpo. Haviam várias hipóteses de por que a espécie criava essa bolha, desde se proteger de predadores até se preservar do sol, mas o mais provável é que os peixes-papagaio usem essa bolha para não serem incomodados por crustáceos que sugam seu sangue. Durante o dia, peixes limpadores fazem esse papel. 5. Patos o hábito. Dormir em fila assim, como no primeiro item dessa lista, os patos também desenvolveram uma maneira interessante para fugir de predadores durante o sono. Eles se organizam em uma fila de patos dormindo juntinhos. Os dois que ficam no início e no final da fila, adormecem apenas metade do cérebro, para poder ficar de olho em ameaças, enquanto os patos do meio conseguem dormir totalmente, em sossego. Depois de ler essa lista, até bateu um soninho por aqui. Boa noite! Você gostou deste vídeo? Então comente na seção de comentários abaixo. Lembre-se de se inscrever no canal, compartilhar e deixar seu like. Muito obrigada! Até logo! Tchau! 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 Tchau!